E aí galera, beleza? Como é que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, porém galera, hoje mano, tem notícia triste. Isso mesmo, mano, tem notícia triste, galera. Eu tô aqui em casa, tá ligado? E mano, eu ia mostrar aqui a Today pra uns amigos meus aqui. Que é o Bruno, o Bruno Net. E aí Bruno, como cê tá? Cadê aquele carro lá pra dar um pau nele? Ah, a gente vai pro autódromo, a gente vai pro autódromo. Cadê, cadê, cadê? O Corvetão tá te esperando, hein? O meu time tá maior, né? Tem muito mais forte do que Corvetão. O Corvetão tá te esperando. Rocinezeira também tá aqui. E mano, eu ia mostrar aqui pro Rocine e pro Bruno a Today, né Eduardo? E fala aí o que começou a acontecer aqui, mano. Começou a pular óleo pra tudo lado da Today, mano. Só que quebra, só tá quebrando. Quase fundiu nesse vídeo aqui, mano. Quase fundiu. Mano, cê já viu o negócio voar óleo igual voou ali? Nunca nem vi uma moda desmontada. Então hoje, cê vai ver, mano, porque já que cê tá aqui, mano, vou pedir sua ajuda, pode ser? Cê vai quebrar a moto, filho. Mano, a maior quebrada que já tá, olha aqui. Na hora que liga, mano, o negócio começa a vazar um óleo, mano. Vai um óleo do radiador. Cês não tem noção, tá ligado? Vou tentar ligar ela aqui pra vocês verem do que que eu tô falando, sabe? Galera, a partida elétrica funcionou. Eu não entendi, tá ligado? Ele foi na manha. Oi? Foi na manha ali e pegou o negócio. É, tem que dar um tranco, né? É, ok. Matou. Vai, vai parte, né? Tô cansado, vai parte. Ó, mano, cês aí mesmo. Começar a vazar, galera, por aqui, tá ligado? Ó, já, já, mano. Espera só um pouquinho, deixa só o óleo dar uma subida. Ou acabou o óleo dela também. Não sei, não sei que, mano, tá vazar um óleo por aquele radiador. Bom, o cano tá forte, hein? Chega a doer, né? Essa que vão tomar que a xixi. Não! Cadê, mano? Ó, galera. Ó, começou a vazar, ó. Ó, tá ligado? Ó, ó. Ó o tanto de óleo aqui, mano. Olha isso. Ó. Ó, olha aqui, droga, aqui. Ó o tanto de óleo ali. Ó. Tá erra, mano. Ó. Não é bom ver que ela tá funcionando. Ó, ó minha mão. Bom. É o painel. É o painel. É o painel. Mas, ó, vou fazer o seguinte, mano. Mano, eu vou começar a fazer essa cirurgia aqui na Today. Eu comprei aqui óleo pra ela já, né, mano? Ó, comprei aqui dois litros de óleo, tá ligado? Falando nisso, Ipiranga patrocina a nós aí. Meu sonho, fala aí. Ipiranga. Ipiranga. E eu comprei um radiador pra ela, tá ligado? Um radiador de CB300. Que é esse radiador aqui, galera. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó o radiador que eu comprei, mano. Tá novinho, tá ligado? Na verdade não tá novinho. Eu comprei ele usado, mas tá bem filé. Tá zero, mano. Paguei aqui R$350,00 nesse radiador. Que tristeza. Tinha na Honda pra comprar novo, mas era R$1.700,00 na Honda. Então eu preferi comprar numa loja de peças usadas. Até porque uma peça em bom estado, do jeito que tá aqui, e uma nova, não muda muito, né? Você vai preferir comprar essa aqui R$350,00 que tá filé zero, ou R$1.700,00 na loja, igualzinha a essa nova também. Quanto custa a moto? A moto, eu paguei, acho que foi R$2.000, né? Você vai comprar um negócio disso aqui, o preço da moto? Agora ela já não tem nem valor mais, de tanto que eu já gastei nessa moto. Não, o Trezentão, você tá novinho aqui, tá filé. E ele é maior que o outro ali, não é? Não, esse aqui que tá aqui é o de Twister, né? É de Twister esse radiador. Ó, tem até um Durapox aqui. E eu tentei resolver esse problema do vazamento, tá ligado? Mas o Durapox ali não deu conta. Ó, já pingou aqui no chão, mano. Então você está vendo aí que não tem muito o que fazer aqui. Vamos começar aqui a cirurgia nessa moto. Vamos trocar o radiador dela. Vamos colocar o de CB300. Mano, essa brincadeira tá saindo cara, hein, véias. Ainda bem, mano, que eu consegui ganhar um dinheirinho extra na internet que eu aprendi com a minha amiga Carolina. Pra quem não conhece a Carolina, ela tem um canal no YouTube e ela ensina como você ganhar dinheiro na internet sem gastar nada. E eu usei um pouco das técnicas aí da Carolina, né? Porque, mano, com a Today quebrando do jeito que tá, não tem dinheiro que aguenta. Então a gente tem que fazer uns bico extra aqui na internet. E a Carolina me passou várias dicas. Eu vou deixar o canal dela aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos que com certeza você vai aprender boas coisas aí com a Carolina, mano. Ela já faz isso há bastante tempo e com certeza ela vai conseguir te ajudar. Ela me ajudou, então ela consegue te ajudar também, hein? Hora da cirurgia, né? É isso. Já fez uma cirurgia antes na Today ou não? Você tá correndo o Jack? O Jack tá querendo te morder? Eu acho que você vai trocar rodeador na moto não é dele, avô. Olha lá o tanque babou no chão. Ele arrancou a cabeça do Mickey, né, mano? Caraca, hein, velho? Que Mickey é esse, irmão? Bom, sem mais derrubos, vamos começar a trocar isso aqui. Eu quero ver a Today funcionar. Quem vai trocar? Eu, o Jack, o Rossini e todo mundo. O bom mecanico lá. O bom mecanico? Nunca viu uma charge de fenda na vida, gente. O meu, como assim? Eu não coloco, eu não. Não tem nenhum. Não, calibrar eu sei. Se quiser calibrar, eu vou fazer. Mano, vamos começar a desmontar tudo aqui. Com certeza vai dar tudo certo, mano. Porque não é zica, vocês estão ligados. Aqui é quase uma mecânica já, né, mano? Já deixa o dedo no like aí. Bora lá. E aí E aí E aí Galera, mano, deu um trabalho, mas graças à oficina aqui do Brian Connell, deu tudo certo. O Rossini e o Bruno até desistiu, hein? Os caras até desistiram, hein, mano? A gente já aproveitou e trocou o óleo dela e eu achei que, tipo assim, deu um ar mais robusto pra moto, aquele radiador ali. Infelizmente, o outro radiador tava vazando muito, até perdeu o óleo, né, Du? Eu acho que, não sei nem se tem tudo o óleo que era pra ter na moto, ó. Mas de um litro aqui não tem nem um litro, mano. Será que não tem um litro aí? Não tem, né? Aqui tem uns quê? Uns 400ml? Uns 500ml tem, por exemplo. Uns 500ml, né, mano, de óleo aí, galera? Ó, que sobrou do óleo aí que tava na Today, mas... Vai acabar estragando. É isso, né? Isso aí. Ela vai acabar estragando de qualquer jeito, trocando... A moto vai estragar, mano? Não, mas agora tá zero. Vai vazar maior. É, vamos ver qual que é o próximo problema que ela vai mostrar pra gente, né? Nossa, é doido. Eu vou tentar fazer ela ligar aqui pra ver se vai funcionar tudo e vamos fazer o teste. Tomara que dê certo. Aí, galera. Mano, ficou filé. Tá ligado? Ó o rancão dela aí, ó. Vamos dar um rolê. Tem um óleo que vazou no escape ali, mano. Tá queimando ele. Então eu vou dar um rolê já pra fritar esse óleo também. E... Chegando em casa eu mostro pra vocês que não vai ter nenhum vazamento. Eu acredito. Tô torcendo pra não ter nenhum vazamento. Tá ligado? Porque, mano, a parada que nós fizemos aqui foi bruta. Vou dar um rolê aqui mais suave, mano. Porque a gente acabou de trocar o óleo. Deixa o óleo dar uma... Uma aquecida boa. Vai, mano. A moto tá até mais leve. Óleo novo, né, mano? A parada ficou diferente, hein, mano? Cê é louco, hein, cachorro? Ó. Moleque do céu. Tudeizona. Tá com a mão, hã? Aí. Acelerou, é grau, né? Cê está ligado. E... Vamos ver como que o radiador ficou ali, né, mano? É... Tem um parafusinho ali que segura ele. Parece que a solda tá meio... Meio zoada ainda. Igual eu falei, mano. Tudeiz, mano, parece que nunca fica pronta, mano. Parece que sempre tem algo a mais a estragar. Tá ligado? Em busca do estragável. É o lema da Tudeiz. Bom, parece que o filé, né? Tem muito de... Ó. Tem muito aqui. Não tem que ficar vendo aqui, não. Vou voltar lá em casa pra mostrar pra vocês se vai ter algum vazamento. Se tiver, eu mostro. Se não tiver, eu mostro que não tem também. E é isso, mano. O motoca parece que ficou filé mesmo. E, mano, da hora, hein, velho? Da hora. Infelizmente, só o... O radiador ali, mano. Que a porquinha tá meio zoada ainda, tá ligado? Então eu vou ter que colocar ali um... Uma solda na porquinha que segura o radiador, tá ligado? Vai, ó. Olha a gente que tá forte, mano. Você é louco, filho. Você é louco. Vai voar tudo aqui do meu bolso. Pesado, hein, mano? Pesado, hein? E... Ó. E eu tô com gasolina de avião em casa, mano. Gasolina metanol, na verdade. Não é gasolina. Tô pensando em colocar nela, mano. O que vocês acham, velho? O que vocês acham? Comentem pra mim. Vou encostar ali? Bora lá. Daí a motoca. Ó. Tá vazando nada. O parafuso que eu tô falando, galera, é esse daqui, ó. Tá aqui dentro, tá ligado? Dá aceleradinha. Desligou o monstro. Mano, recuperada, graças a Deus. Eu ia fazer esse vídeo hoje andando com ela. E a gente notou que tava esse vazamento de óleo, tá ligado? Através do radiador. Eu não sei por que que começou a vazar de todo canto desse radiador. Provavelmente esse radiador tava muito velho. Tava muito estourado. Não fui eu que coloquei ele na moto. Mas já resolvemos aqui o problema. Então, dessa vez, não vai dar pau na moto por causa disso. Talvez, no próximo vídeo, se eu colocar o que eu tenho aqui, mano. Nas minhas mãos, nesse tanque. Mano, isso aqui é gasolina metanal de avião, tá ligado? E pra vocês verem que eu não tô mentindo que tem nitro. Ó, lê ali, ó. 20% de nitrometano, mano. 20%. Ou seja, a parada ali é meio sinistra. Vocês viram que é azul, tá ligado? Mano, é gasolina de avião legítima. Aquele galão ali foi 300 reais, pra vocês terem uma noção. Não foi nada barato, tá ligado? Então, mano, aquilo ali na Today, acho que vai dar uma diferença, hein, mano? Não sei. Eu acho que só colocar um pouquinho, talvez, já dá um resultadão. Eu acho que não pode colocar tudo, né? Puro, né? Acho que não. Mas se você colocar aquilo ali na Today, ela vai voar. Então, a Today já é no álcool, né, mano? Acho que dá mais certo, não dá? Porque diz que na gasolina tem que misturar um pouquinho, né? É, como ela é no álcool, é só dosar. Tem uma dosagem lá. É, então, se a galera curtir a ideia, nós faz na Today, mano. Mas saiba de uma coisa, galera. A Today vai correr risco de vida se eu fazer isso, não é verdade? É verdade. É correr risco de vida. Gasolina de jato, pincelador. Mas, bom, aí é com vocês. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis, valeu! Fui! Fui!